E fico muito feliz ainda que meu amigo Lázaro Cárdenas foi escolhido chefe de gabinete da futura presidenta. Então o jogo começa muito importante para nós. O jogo começa com uma jogadora, que é extraordinário o fato de vocês terem eleito uma mulher para presidir esse país. É uma coisa excepcional. E ela está montando um governo que pelo começo parece que vai ser um governo comprometido com as melhores práticas do exercício da democracia e da relação plural que o México tem que ter com o mundo e que o Brasil tem que ter com o México. Por isso eu penso que vocês, companheiros empresários e companheiras, não têm que ter medo. Sentem em volta de uma mesa. Vejam quais são os problemas que dificultam as nossas relações comerciais e vamos ver se a futura presidenta da República e eu temos sabedoria de fazer com que as mudanças possam beneficiar o povo do México e o povo brasileiro. Eu já sou grato ao comportamento do meu companheiro López Obrador. Eu sou muito grato pela facilidade com que ele fez, com que nós abrimos negociação, pela política de combate à inflação que permitiu a exportação brasileira para cá. E eu acho que a Cláudia deve não só ter aprendido com essa prática produtiva, como ela sabe que tem que fazer mais e melhor ainda. Esse é o futuro do sucessor. Quando eu votei para a presidência da República, eu tinha na cabeça o seguinte, eu não posso ser pior do que eu já fui. Eu tenho que ser melhor. Eu preciso fazer um governo mais eficaz, um governo mais competente. Não precisava crescer a 7,5%, não. O que precisa é crescer, mas o crescimento é você distribuir de forma equitativa o resultado do crescimento, porque o crescimento não é feito apenas pelo governo, pela política do governo, pelos empresários. O crescimento é feito pelo exercício, sacrifício de milhões de trabalhadores que levantam 6 horas da manhã todo dia, trabalham até 5 horas da tarde e muitas vezes ganham pouco diante da sua necessidade. Legenda Adriana Zanotto